Olha que bonito o pé de caixa de copa Olha que bonito o caixa de copa aqui Ali é o Shopping de Rua Clara Olha o trem, o trem está batendo mas não vem Só está batendo Olha que bonito o caixa de copa Olha que bonito o caixa de copa Legal já é um caixa Olha que bonito o caixa de copa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.